Jesus representou uma extraordinária inversão para muitos em seus dias. Embora sua mensagem tenha exercido apelo sobre alguns fariseus, e ele tivesse alguns amigos entre eles, obviamente, as narrativas dos Evangelhos com frequência apresentam suas duras, severas advertências e críticas a esta classe de pessoas, como no clássico capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Os fariseus eram as celebridades religiosas da época de Cristo, especialistas na arte de externalizar a religião, com o tempo passaram a ser conhecidos como hipócritas de carteira. Mas se olharmos mais de perto, perceberemos que os fariseus representam não o pior, mas o melhor que um homem pode alcançar em sua justiça própria, quando estão separados de Deus. João 9,39 diz, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. É fácil para nós hoje vibrarmos com essa dura repreensão de Cristo aos fariseus, mas sem perceber, nós nos tornamos vítimas da mesma atitude deles. Como certo professor de uma escola cristã, que depois de montar a parábola do fariseu e do coleitor de impostos, disse para as crianças em sua classe, Bem, crianças, agora vamos inclinar a cabeça e agradecer a Deus porque nós não somos como fariseu. Engraçado, né? Facilmente podemos pensar que nós não somos como fariseu ou como aquele professor, por exemplo. Corremos o risco de achar que esse orgulho pretencioso só existe nos outros, mas em mim, jamais. Por outro lado, publicanos modernos podem se julgar superiores, criticando e desprezando os outros pelo excesso de cuidado e conservadorismo deles, orando mais ou menos assim, Graças te dou a Deus, porque eu sou livre da obediência da tua lei ou de qualquer outra norma. Neste caso, nos tornamos apenas objetos de outro tipo de engano. Tenho visto acalorados debates entre conservadores e liberais na internet, mas no fundo eles são iguais. Vítimas do mesmo pecado, o orgulho. Cada grupo tem o próprio método para agradar a Deus. Os conservadores sabem que o método é fazer. Os liberais pensam que não têm o que fazer nada e acreditam que por isso são livres da obediência e do compromisso com as leis de Deus. Devemos lembrar que Jesus não condena ou salva classes. Pariseus, os sólidos bandidos, ou publicanos, os conselhos. Ele alcança pessoas, aqueles que reconhecem sua condição e humildemente se deixam alcançar pela Graça de Deus.